Bom dia! Chegamos aqui no nosso destino. Onde vocês acham que eu tô, gente? Onde? Ó, o spoiler que foi bem rapidinho, né? A viagem, vocês viram. Lorena dormiu, mas já vai ter que acordar, né? Queria dizer pra vocês uma ótima terça. Que Deus abençoe aí nossa terça, tá bom? Seja maravilhosa, cheia de bênção, conquista, sucesso, enfim, todo dia mais maravilhoso pra todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Obrigado.